Música Olá, bom dia em Manaus, são 9 horas e 51 minutos. O boletim em tempo desta terça-feira já está no ar. Um incêndio atingiu uma área de mata ontem à noite na zona centro-sul de Manaus. O sinistro teria começado depois que um homem ateu fogo em um monte de lixo. A vegetação queimada acendia na escuridão da noite. O incêndio começou por volta das 18 horas desta segunda-feira. O terreno afetado fica ao lado de uma faculdade situada na avenida de Jamabatista, na Chapada. Segundo o corpo de bombeiros, foram usuários do transporte coletivo aqui desta parada de ônibus que acionaram os militares através do 193. Eles perceberam que o incêndio havia começado depois que um morador ateu fogo em um lixo. Aqui nesse terreno baldio. E veio se espalhar pelo mato, que está seco devido à estiagem. Nós estamos no verão e o mato está muito seco. Foi preciso quase uma hora para apagar o incêndio. O fogo atingiu uma área do tamanho de um campo de futebol society. Foram gastos no combate e rescaldo cerca de mil litros de água. Ninguém ficou ferido no sinistro. E o incêndio também em área de mata prejudicou pacientes do hospital e pronto-socorro infantil João Lúcio, na zona leste da capital, ontem à tarde. O fumaceiro foi grande por lá. O incêndio começou nessa área de 75 mil metros quadrados, que pertence ao SESI, e atingiu vários pontos. Os bombeiros se concentraram nessa área, aos fundos do pronto-socorro infantil João Lúcio. Por causa do vento, toda a fumaça que sai ali do incêndio acaba sendo jogada aqui para a portaria principal do pronto-socorro da criança da zona leste, o Joãozinho, onde tem muitos pais que já estão reclamando de toda essa situação. É, começo de pneumonia faz muito mal, né? Mas agora até que já melhorou, graças a Deus. Fazer exame de que ele está com vômito, chega aqui a fumaça ainda bem do que o nosso nariz. Mais de 20 mil litros de água foram utilizados para conter as chamas. Esse período é propício a incêndios urbanos. Segundo o monitoramento do Instituto de Proteção Ambiental do Estado, IPAAM, mais de 9 mil focos de calor foram registrados em todo o Estado até setembro deste ano. A gente pede que a população não faça nenhum tipo de incêndio, de foco de fogo na área de vegetação seca, porque pode causar um grande incêndio. E Manaus segue registrando casos de sarampo. No último informe divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, 77 novos casos foram registrados. Já são mais de 8 mil casos notificados, 990 confirmados e mais de 6.600 em investigação. Manaus segue em situação de emergência por causa do sarampo. Quatro mortes já foram registradas por causa da doença. Mais de 3 mil haitianos vivem no Amazonas. A maioria recebe apoio de uma pastoral aqui da capital para ser inserido no mercado de trabalho. Todos vieram em busca de sobrevivência. A chegada dos haitianos em Manaus começou logo depois do terremoto que atingiu o país em janeiro de 2010. Essa haitiana viu de perto a destruição. Imagens que para ela são difíceis de esquecer. Muitas coisas, desastre, desastre, quebrou, quebrou o hospital, todo mundo ficou no chão, estava muito, muito feio. Aqui em Manaus, primeiro chegou o esposo de Marie. Em seguida, ela veio em busca de trabalho e faz parte dos funcionários que cuidam dos filhos de refugiados haitianos e venezuelanos. Sou curadora das crianças. Como é que é? Está muito legal para mim, porque desde o Haiti eu sou professora das crianças. Então, eu cheguei aqui, eu senti que estou vivendo com as crianças. Mais de 10 mil haitianos já passaram por esta pastoral na zona centro-sul de Manaus, que auxilia imigrantes. Hoje, aproximadamente 3.500 vivem no Amazonas. Todos vieram em busca de um recomeço e se adaptaram bem ao mercado de trabalho. Hoje, muitos haitianos que aqui chegaram, eles têm seu negócio próprio, através de pequenos mercados que abriram, através de serviços que estão realizando em diversos trabalhos. Outros, eles estão diretamente ligados ao trabalho informal. Na pastoral, a ajuda é para garantir geração de renda. Muitos conseguiram trabalho bem ao lado nesta fábrica de picolés, que são vendidos por eles nas ruas da capital. Hoje está produzindo algo em torno de 3 mil picolés por dia. Agora, nesse verão, eu acredito até que esteja maior a quantidade de picolés. Mas atende em torno de 75 famílias a fábrica de picolés. Então, tudo isso começou de um pequeno projeto para a geração de renda. Por aqui, a busca por melhores condições de vida é diária. Um forte temporal atingiu Urucurituba, no interior do estado, ontem à tarde. Os ventos fortes derrubaram árvores. Um açaizeiro caiu em cima de uma casa. O terminal hidroviário do município também foi prejudicado. Parte do telhado foi destruído. O temporal durou cerca de meia hora. Não houve vítima. Segundo a Defesa Civil do município, os ventos chegaram a 100 km por hora. Em Barreirinha, um homem foi preso suspeito de tentativa de homicídio. O fato aconteceu na área indígena do município. Tadeu de Souza é quem traz os detalhes para a gente. Bom dia, Vito. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Vito, um homem foi preso em Barreirinha. Ele é acusado de tentativa de homicídio. A guarnição da Polícia Militar em Barreirinha, distante 331 km de Manaus, prendeu e apresentou na Delegacia de Polícia, Romerito dos Santos da Costa, 29 anos. Ele é acusado de tentativa de homicídio. Armado com um terçado, ele desferiu vários golpes contra a pessoa do indígena Gilbertson Miquiles Trindade, 26 anos. A tentativa de homicídio aconteceu na aldeia de Ponta Alegre, zona rural de Barreirinha. O estado de saúde da vítima inspira cuidados. O acusado está à disposição da Justiça. De Paritins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. O coronel da Polícia Militar, Amadeus Soares, assume hoje a Secretaria de Estado de Segurança Pública. A posse dele deve estar prevista para acontecer às 10 horas da manhã. O coronel da Polícia Militar, Anésio Paiva, ex-secretário da pasta, vai continuar na SSP, mas dessa vez atuando como secretário adjunto. Segundo a assessoria de imprensa do governo, a mudança visa melhorar o combate ao tráfico de drogas e as facções criminosas aqui da capital. O terceiro colocado nas eleições para o governo do Amazonas, Davi Almeida, do PSB, informou ontem que não vai apoiar nem Amazonino Mendes e nem o Wilson Lima no segundo turno. Ele disse ainda que não se sente representado por nenhum dos dois candidatos e que vai se dedicar à família e cuidar da esposa que está doente. Omar Aziz, do PSD, também não informou que não apoiará nenhum dos dois no segundo turno. Lúcia Antony Berg, da LGT, e Sidney Cabral ainda não se pronunciaram sobre um possível apoio aos dois candidatos. O sonho de se formar em uma faculdade é grande. Quem não quer ter uma graduação, não é mesmo? E dizer que está sem tempo por causa do trabalho ou outros compromissos não é mais desculpa. A modalidade de educação à distância por meio da internet tem ganhado cada vez mais espaço entre os universitários. Ter uma graduação é um sonho de muita gente, mas a falta de tempo de estar numa sala de aula e a necessidade de conciliação com o trabalho torna isso cada vez mais difícil. Fica muito difícil você estar todo dia em sala de aula. Então, essa opção foi a melhor que eu achei para melhorar o currículo, para atender melhor os clientes. Muitas pessoas estão buscando a graduação, mas esbarram no fator tempo. Aí é quando entra a educação à distância. O Ministério da Educação e Cultura alerta que é necessário saber se o curso é autorizado pelo MEC. E para quem pensa que por ser à distância o ensino é mais fácil... Na verdade, o curso à distância te exige um pouco mais, ele exige um pouco mais do nosso aluno em busca do conhecimento, em busca das informações. O processo de adaptação no curso à distância pode ser tranquilo. Vai depender do interesse do aluno. Segundo essa diretora acadêmica, os perfis das pessoas que estão buscando essa modalidade desejam se formar pela primeira vez ou segunda vez. Às vezes não é a primeira formação dele, ele já está buscando a segunda formação, então ele está mais adaptado ao estudo e se adapta a uma formação à distância mais facilmente. É o caso da Márcia, assistente social que agora cursa licenciatura em História. Ele mesmo procura desenvolver suas habilidades, a leitura, as disciplinas, né? Então, ele mesmo tem acesso à internet. Neste polo, o conteúdo disponível na plataforma de estudo na internet é o mesmo desses livros que são entregues aos universitários para montar sua própria biblioteca em casa. O tempo de duração dos cursos varia de nove meses a cinco anos. As mensalidades ficam entre 50 e 500 reais, já com material didático todo incluso. Não tem mais desculpa, hein? Começou ontem uma programação especial para o Dia das Crianças, lá no Parque Cidade das Crianças, que fica no Aleixo, na zona centro-sul aqui da capital. As atividades vão acontecer até sexta-feira. Muita brincadeira, música e diversão no Parque Cidade das Crianças. Alegria é o que não falta por aqui, que a programação está recheada de atividades até o dia 12 deste mês. Nós estamos funcionando direto a semana inteira. Vão ser 50 horas de atividades, de muita programação cultural, lazer, esporte, para as crianças da nossa cidade viverem essa data tão especial que é o Dia da Criança. A pequena Adassa aproveitou muito. Estou gostando de brincar, assistir as apresentações. A gente está amando vir no parque. Não é a primeira vez, sempre trago elas aqui para conhecer, para brincar. E hoje, nessa semana, não podia ficar de fora, né? A programação é gratuita e vai funcionar em horários especiais. Funciona de 8 até as 16 horas. E no dia 12, que é o dia especial mesmo, o Dia da Criança, o parque abre às 10 da manhã e fecha às 20 horas. E daqui a pouco, às 10h40, tem um programa da comunidade, o Agora. E quem apresenta hoje é o Bruno Fonseca, que já está no estúdio do programa. Bom dia, Bruno. Conta aí quais são os destaques do programa de hoje. Olá, bom dia. Bom dia a você que nos assiste aqui no Boletim Tempo. Olha só, hoje a Marcia Lasmar não está no programa porque está de folga, né? Trabalhou sábado, domingo, segunda. Hoje ela teve uma folguinha, então hoje eu vim aqui resolver toda a bronca, viu? Olha só. Hoje, como a gente acabou de ver no Boletim Tempo, você viu dois incêndios que foram registrados ontem. E hoje de manhã teve mais um ali no bairro do Nova Esperança. Infelizmente, uma pessoa que estava dentro da casa, foi aí tentar fugir do fogo, foi para o banheiro. Aliás, foi para o quarto, se trancou e não conseguiu sair. Infelizmente, acabou morrendo. Esses detalhes você confere daqui a pouco na reportagem de Meixa Piama, que esteve no local e conferiu tudo de perto. Tem destaque de polícia porque lá na zona oeste, no Santo Antônio, um feirante, conhecido como bananeiro, foi morto, foi executado a tiros. Pelo menos três acertaram a vítima. Ali é um bairro bem perigoso. Infelizmente, o Santo Antônio hoje aumentou a criminalidade. E detalhe, ali do lado da feira, bem ao lado, tem a polícia, tem ali a delegacia de polícia, que infelizmente não teve nenhuma, não deu nenhuma proteção ali para o feirante. É destaque de polícia que você acompanha também aqui no programa da comunidade. Tem coisa boa também, tem o quadro Manaus Selvagem. Você sabe o que é um cagadu? É um jabuti. Hoje você vai ficar por dentro e conhecer um pouco mais sobre esse animal nosso, o biólogo Rodrigo. Vai trazer aqui todas as informações para você. Tem também aqui agora a premiada da Três Elefantes. Liga para a gente, participa. Agora começa às 10h50 hoje, viu? Eu te espero. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Bruno. Bom programa para você. O Boletim Tempo de hoje termina aqui. Não esqueça de nos acompanhar pelas nossas redes sociais, na página da Em Tempo, no Facebook e também no Facebook. no YouTube. Um ótimo dia para você e a gente se encontra amanhã. Até lá.